agora, vou dar um exemplo pra vocês ontem me procurou um militar e aí ele veio me dizer Paulo, no dia 6 de fevereiro ou seja, as vésperas da operação essa verita, não sei o que o Alexandre Moraes teve das 8h30 da noite até as 2h30 da manhã na casa do general Tomás Paiva comandante do exército depois ele recebeu isso mostra que tem muita gente disposta a garantir que eu continue brigando pela democracia mas vamos falar de treta agora porque essa última semana foi uma semana de uma campanha de uma campanha de difamação contra mim o que tá tudo bem, porque eu vou contar uma coisa pra vocês eu já fui fantástico, já fui acusado de corrupção eu já fui acusado de tudo que é coisa eu já li na imprensa eu tava na fila da Disney quando eu li que fui preso pela polícia federal americana por corrupção eu já tive a minha reputação completamente assassinada e eu já lidei com isso desde casa então se criou uma certa casca no meu entorno não é assim uma coisa que me tire o sono mas eu acho que é sempre uma boa oportunidade de fazer um certo esclarecimento e buscar um pouquinho da treta que a internet gosta principalmente porque vocês a coisa que eu mais recebo na rua em todos os lugares tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos é Paulo, que saudade de você esfregando a cara na rua que saudade desse tempo saudade dos seus debates na Jovem Pan vocês podem responder aí no chat se vocês têm saudade das minhas tretas saudades dos meus debates então, eu vou começar por uma reportagem do UOL que foi replicada por vários veículos que é importante a gente bater ponto a ponto aqui e por que eu digo isso? porque esses caras mandam e-mail para as minhas assessorias, etc querendo que eu me pronuncie deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos vocês, para mim, são inimigos eu não enxergo vocês como jornalistas fazendo um trabalho não, vocês são militantes vocês se travestem de jornalistas isentos mas são militantes eu sou um jornalista de opinião todo mundo sabe o que eu penso não tem ninguém que não sabe o que o Paulo Figueiredo pensa você finge que está fazendo uma reportagem para fazer o que se chama de um hit piece você acha que eu vou dar aspas para você, meu filho? nunca por um motivo muito simples eu estou falando com 12 mil pessoas simultaneamente agora esse programa certamente vai passar de 100 mil visualizações nas múltiplas plataformas eu não preciso de você para nada eu falo direto com o povo assim como o Bolsonaro fala então vocês acham mesmo que vai me mandar coisa para eu responder para você rechar a imprensa para você fazer o teu hit piece cai na real vocês são os palhares todos vocês o UOL o UOL fingiu que é veículo de imprensa vai pastar, pô a reportagem do UOL ex-jovem pan quem é o neto de ex-presidente da ditadura investigado pela PF tem tudo aqui menos o meu nome tem tanto adjetivo que faltou o meu nome foi produzido pelo Estadão Conteúdo eu não sei quem é talvez tenha dedo daquele Marcelo Godói vai saber essa foto que bonito olha esse cabelo olha esse cabelo nem estou com um cabelo tão bonito quanto nesse dia pô olha essa cabeleira linda obrigado pela foto outro dia parece que foi a Polícia Federal que usou uma foto minha de 2011 pô não tinha nem barba eu era um garoto pra ilustrar a operação isso é brincadeira pô tanta foto minha maneira na internet pra tirar aí tá aqui o economista e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho eu não sei eu não me importo não esse negócio de blogueiro mas é que eu nunca tive um blog então eu não sei porque que eu seria blogueiro quer dizer eu acho que eu tive um blog em 2013 não antes alguma coisa é 2013 mais ou menos eu tive um blog que durou eu não era conhecido durou pouco foi só pra experimentar o que eu sou é jornalista isso eu sou fui pra faculdade de jornalismo sou membro da associação internacional dos jornalistas tenho credencial cadê minha credencial de jornalista aqui em algum lugar vamos ver se aqui ah aqui tem uma tem várias isso aqui inclusive é a de mala vou precisar colocar na minha mala e cara eu tava na bancada do programa político mais assistido do Brasil né velho tipo você tenta chamar o Alan dos Santos que porra tinha o terça livro de blogueiro já é difícil né o cara é jornalista também mas você vai me chamar de blogueiro é meio ruim sem blog mas tá bom eu assim eu tenho menos vergonha de dizer que eu sou blogueiro do que dizer que eu sou jornalista vocês sabem aquela aquela piada né eu vou contar uma piada não é dano esse programa eu faço o que eu quiser e já estouramos o tempo também mas vai ser um programa maior hoje porque não tem programa terça-feira o menino era filho de jornalista e aí teve aquele dia na escola que cada criança tinha que falar a profissão do seu pai e aí o menino chegou e falou assim aí o menino foi e falou assim ah poxa o meu pai é bombeiro aí todo mundo ah bateu palma poxa o meu pai é é engenheiro aí todo mundo ah legal poxa ele faz casa não sei o que blá 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 aí o outro virou e falou assim pô meu pai é médico pô que bacana aí chegou a vez do filho do jornalista o filho de jornalista foi ali lá pra frente e falou assim é o meu pai na verdade ele é gigolô ele ele sobe no palco gira a tanguinha e fica nu e mostra a bunda pra todo mundo aí a professora tirou o menino e falou o que é isso meu filho você tá falando uma coisa dessa o seu pai não é aquele jornalista famoso ele falou pois é mas é que eu tenho vergonha de dizer que meu pai é jornalista prefiro dizer que ele é esgolô então quando vocês me chamam de blogueiro pra mim é mais ou menos nessa pegada tá eu não fico ofendido não mas assim né blogueiro, ex-commentarista então o que é jornalista né fui alvo bababá Paulo, é neto de João Figueiredo que foi o último presidente da ditadura militar vamos entender a ditadura do João Figueiredo daqui a pouco entre os anos 79 e 85 durou 21 anos bababá de acordo com a polícia o Paulo Figueiredo atuou e a gente vai entrar nas investigações aqui em breve mas antes aqui um pouco sobre o meu avô porque até a Mônica tava falando a Mônica ela não para de pensar em é um fetiche muito grande mas eu entendo a necessidade tem falta jornalista macho alfa dentro da imprensa brasileira e aí quando ela vê um pô não consegue não dá pra sair do imaginário né eu entendo isso o governo de Figueiredo foi marcado pela abertura política mas não era ditador foi na gestão do ex-presidente que foi o instinto o bipartidarismo ah peraí quer dizer que o meu avô que permitiu o registro do PT ele falou que é da merda permitiu o registro do PT e o registro de todo mundo e foi promulgada a lei da anistia que beneficiou os perseguidos pelo regime e as autoridades acusadas foi meu avô que deu a anistia o ditador peraí mas e a turma que tá gritando agora anistia não então é ditador o que deu a anistia e são democráticos os que dizem que gritam anistia jamais quem é que tá sendo qual o regime que tá dizendo que vai ter partido cassado foi o do meu avô que permitiu a volta do multipartidarismo ou é esse atual que as pessoas tão com medo do cassação do PL onde o presidente do partido foi colocado em cana nem é o primeiro porque o presidente do PTB também foi colocado em cana tô falando do Roberto Jeff que tá até hoje meu avô que foi o ditador eleições diretas pra governo pra senado perdeu um monte olha que loucura Figueiredo também foi marcada a gestão de Figueiredo foi marcada por atentados terroristas contra ele como do Rio Centro que ocorreu em 1981 militares insatisfeitos com a abertura política planejaram um ataque a bomba e um show no Rio Centro porém o plano falhou ou seja teve atentado terrorista pra impedir que ele fizesse a abertura como é que esse cara é ditador meu Deus terminou com a eleição indireta do Tancredo Neves em 85 como é que pode se teve eleição indireta e ganhou a oposição foi um civil que meu avô odiava terminou o mandato não fez uma força aí tá aqui após deixar a presença Figueiredo se retirou da vida pública e militar morrendo em 99 aos 81 anos ou seja entrou cumpriu o mandato jurou cumprir a constituição cumpriu contra tudo e contra todos pacificou o país devolveu o país pra responsabilidade dos civis e esse cara é um ditador e no entanto não tinha censura não tinha AI-5 e no entanto esse agora esse regime que caça parlamentares que prende parlamentares que silencia jornalistas que bloqueia a conta que cancela a passaporte meu avô nunca cancelou a conta de ninguém não teve um jornalista com passaporte cancelado pelo meu avô não teve um o Lula fazia as balbúrdias dele foi até preso e solto esse era o regime da ditadura brasileira UOL ou todos os jornalistas ou Mônica ou todos os jornalistas é claro que vocês nunca defenderam a democracia queriam uma ditadura comunista da qual os militares brasileiros salvaram o Brasil em 64 com o apoio do povo e da imprensa e da rede globo se vocês não lembram agora vamos sobre mim depois dessa defesa do vovô vamos em mim aí é um festival de coisa mas vamos lá vocês estão com tempo? de acordo com a PF Figueiredo fazia parte de um grupo responsável por incitar militares a aderir ao golpe nunca incitei ninguém a aderir ao golpe eu disse todas as vezes que era contra um golpe militar e se houvesse um golpe militar que eu me tornaria oposição não eu prometi que se houvesse um golpe eu me tornaria oposição no dia seguinte imagina se eu ia querer general Freire Gomes como interventor do Brasil ou Bolsonaro sempre falei Bolsonaro o dia primeiro termina o mandato dele Bolsonaro não pode mais ser mais presidente se chegarem a conclusão e os militares tinham essa atribuição aí cumpra-se a constituição isso é um golpe cumprir a constituição é um golpe decretar estado de sítio é golpe é tudo golpe não importa se o texto constitucional diz as acusações contra o blogueiro giram em torno da participação mas que ele fez programas televisivos nas redes sociais o Estadão buscou contato mas não havia localizado até a publicação desse texto o espaço segue aberto para a manifestação está aqui a manifestação publica pode publicar publica segundo a ponta das investigações o tenente coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordens da presidência acompanhado do coronel Bernardo Romão Correia Neto e do tenente coronel Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros articulavam com Paulo a divulgação de notícias falsas essas fake news eram produzidas para expor militares que não estavam alinhados com a iniciativa dos governos golpistas vamos por partes segundo a própria polícia federal e segundo o documento a decisão publicada pelo Alexandre todas as notícias que eu publicava eram de fontes verdadeiras e eles mesmos diziam só que tem um problema esses caras que você está dizendo aqui não eram as minhas fontes não, não é verdade eu conversava claro como quase todos os jornalistas com o Mauro Cid muito pouco sobre isso que vocês estão pensando Mauro Cid nunca me deu nenhuma informação sobre cúpula de forças armadas mas esses dois caras que estão aqui gente Bernardo Romão de Correia Neto e Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros eu vou facilitar o trabalho da polícia federal que já pode botar isso nos autos pode pegar o meu vídeo inclusive transcrever e botar nos autos eu não conheço nunca falei na minha vida vocês estão mais perdidos que cego tiroteio esses dois eu tenho muita fonte dentro das forças armadas muita vou falar inclusive sobre uma que uma que chegou para mim essa semana envolvendo o Alexandre de Moraes e o comandante do exército vocês que vão levantar eu tenho muita fonte dentro das forças armadas o meu celular e o meu e-mail são uma espécie de ouvidoria do exército e eu abro o espaço para todos os militares que sentem que devem falar alguma coisa eu sou jornalista estou aqui para ouvir e para dar voz a vocês podem mandar entrem no site aqui o formulário de contato usem o e-mail encriptado isso é a coisa mais fácil do mundo mandem se tiverem que falar falem comigo no signo não tem problema eu vou ouvir todo mundo muitas coisas eu falei e muitas coisas eu não falei porque eu não tive como verificar então eu buscava múltiplas fontes e tudo se tornou verdadeiro tudo ora alguns dos militares que eu citei alguns dos militares que eu citei alguns deles foram levados na operação ou alguns dos que foram levados na operação perseguidos pelo Alexandre foram citados por mim não eu só falei o que eu falei que o general Tomás ia ser comandante do exército quem é o comandante do exército o general Tomás que a Veja depois publicou que foi indicação do Alexandre então como é que é mentira como é que é notícia falsa contra esses caras agora vou dar um exemplo pra vocês ontem me procurou um militar e aí ele veio me dizer Paulo no dia 6 de fevereiro ou seja as vésperas da operação essa veritas não sei o que o Alexandre Moraes teve das 8h30 da noite até as 2h30 da manhã na casa do general Tomás Paiva comandante do exército depois ele recebeu o general Tomás Paiva recebeu alguém da polícia federal e recebeu um papel que ninguém sabe o que tem eu sei se é verdade não não sei e é por isso que eu estou transmitindo pra vocês como alguém que não sabe se é verdade mas o que os caras do Estadão se estivessem fazendo jornalismo deveriam fazer entrar em conta porque esses caras não falam comigo o Alexandre vai falar comigo o general Tomás também não vai falar comigo mas talvez fale com o Estadão perguntem e vejam se a informação é verdadeira porque eu chequei com duas fontes e as duas me falaram a mesma coisa o que eu tenho que fazer como jornalista ora se a Daniela Lima ouviu dizer de algum lugar que o Bolsonaro tinha fugido de barco e aí mostra o vídeo do Bolsonaro ou que o um laptop da Abin tinha sido pego com o Eduardo com o Carlos Bolsonaro checou nas costas difamou o cara e falou e deu como fato o que que eu que recebo de uma fonte que eu verifico que depois eu checo com uma última fonte com uma segunda fonte que verifico uma informação dessa gravidade o que que eu tenho que fazer vocês querem que eu me calhe não querem não vou me calar e você honesto não tive como verificar se são verdadeiros chequem não quero ser leviano com ninguém porque mesmo as fontes sendo boas as pessoas às vezes mentem imprensa investiguem façam jornalismo ou vocês não fazem jornalismo vocês só fazem hit piece me pediram pelo amor de Deus para não falar isso eu não tenho como vocês me desculpem eu não tenho como receber informação e não falar para o público não tenho como vocês desculpem não tem não dá o que vocês estão me pedindo não dá para fazer vocês não vão conseguir me calar se vocês acham que com essa intimidação botando inquérito bloqueando minha rede social vocês vão me calar não vão me calar eu nunca cometi um crime e não vai ser agora que eu vou me calar só pela ameaça eu estou protegido pela jurisdição da primeira emenda aqui eu vou falar o que eu quiser se eu tiver cometido alguma difamação por favor me processem na primeira instância tudo certo eu vou responder agora crime olha fake news produzidas para expor militares o que eu estou fazendo agora expondo um militar ou expondo um fato que chegou a minha informação segundo a decisão do ministro espera aí desculpe interromper esse vídeo mas é que eu continuo censurado pelo STF além deles cancelarem o meu passaporte congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal que é o canal de cortes e se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre deve se inscrever no meu Locals que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou Twitter todos os links estão aqui na descrição entra lá senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer façam o tal do triple C curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso não, não, não é importante você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? e aí